A CIDADE NO BRASIL 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 Assim? Oi? Está bom assim? Está bom assim? Está bom assim? Oi? Oi? Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Alô. Pessoal, boa tarde. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. E aí 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 Tudo funciona melhor ligado na tomada Bom, boa tarde pessoal A gente vai começar com a atividade da tarde Primeira palestra é do Antônio Moreiras, do NIC, que vai falar sobre sincronia de relógio e como que a gente faz para manter a hora oficial nos computadores. Ele vai falar também um pouco da importância disso para a gente tem uma palestra sobre segurança sobre segurança em rede sem fio, seguida de uma palestra sobre o problema de spam no Brasil. Já vou passar para o Moreiras, já vou passar para o Moreiras e já começa aí essa parte. Bom, acho que todo mundo leu, não sei o recado sobre, está prevista uma tempestade, para quem não saiu já está fechado lá fora, se faltar luz, diz que é no máximo 10, 15 minutos para o gerador entrar no lugar e continuar com a palestra. Era só o recado que eu tinha que dar também antes de começar a palestra. Bom, pessoal, boa tarde Vocês já ouviram falar de NTP alguma vez na vida? Já? Beleza Bom, eu vou dividir a apresentação em duas partes. Na primeira eu vou falar um pouquinho sobre o que é o NTP, o que é o tempo, para que serve a sincronização, por que é importante, certo? Na segunda parte eu vou falar como usar o NTP, como que a gente configura na prática. Na primeira parte eu também vou falar um pouquinho sobre como funciona em si o NTP. Tá? Bom, vamos lá. É, saiu errado, era importância e funcionamento. Bom, então isso daqui é a agenda aqui da primeira parte. Importância do NTP, conceito de tempo, escalas de tempo, vou falar o que é NTP, o que é S-NTP e o funcionamento em si do DIMON-NTP. Vamos lá. Bom, sobre a importância do NTP. Tá pequenininho aqui, eu acho, vocês não vão conseguir ler, mas o Comitê Gestor da Internet, que é o organismo, é a entidade aqui no Brasil que cuida do gerenciamento da internet, que cuida da evolução da internet no Brasil, considera tão importante o uso do NTP, que fez uma resolução formal, recomendando o uso, tanto nos servidores, tanto na infraestrutura da internet, servidores, roteadores, quanto nos desktops. Então, se vocês entrarem na página do CGI ou na página do NTP.br, vocês vão achar link para essa resolução. Aqui, eu mesmo baixar essa apresentação depois, vocês vão poder ler essa resolução. Mas, por que que o NTP é importante? Bom, os relógios dos computadores são ruins, muito ruins. Dos notebooks, dos servidores, dos desktops. A gente usa lá reloginho com cristal de quartzo dentro dos computadores, que qualquer relógio que a gente compra aqui em São Paulo na 25, aqueles de camelô, tem uma precisão melhor. O relógio dos computadores, ele atrasa ou adianta muito. Por que que ele é ruim assim? Eu não sei dizer, mas é fato. Vários fatores ambiente acabam colaborando com isso. Ou seja, se aumenta a temperatura ou diminui, tem variação de temperatura, de umidade ambiente e tal. Você tem variação na velocidade com que o relógio trabalha, adiantando ou atrasando a hora. Então, se você tem aí um desktop médio, se você não acertar a hora periodicamente, ou não tiver um mecanismo contínuo que fica acertando a hora, às vezes você tem minutos de atraso no mesmo dia. O normal é você ter alguns segundos, mas pode chegar até minutos, dependendo do relógio. E por que que isso é ruim? Para começar, tem várias aplicações que dependem da hora. Então, imagina aí, sistemas de distribuição de conteúdo. Sei lá, imagina um sistema de distribuição de site. Você põe lá um determinado conteúdo, isso só pode entrar no dia 1º de janeiro a 0 horas. Você vai botar uma notícia lá que virou ano. Pronto, está 10 minutos atrasado, adiantado o relógio. O negócio entra errado. É uma bobeirinha, mas atrapalha. É file system. Sei lá, você programa lá um backup, põe lá, o negócio entra errado. Então, o arquivo está com uma data, sei lá, para frente do relógio. Você gravou um arquivo lá e, por alguma razão estranha, o relógio do seu computador deu um salto para trás. Tem muitos softwares que se perdem com isso. Agendador de evento, criptografia. Tem muitos protocolos de criptografia que verificam o tempo para validar as chaves. E não funcionam se você tiver um tempo errado acima de um certo limite. Tudo bem? Protocolos de comunicação, aplicações de tempo real, sistemas transacionais. Tem várias aplicações aí que são dependentes de tempo. Até exemplos simples e meio bobos, do tipo assim, e-mail. Esse daí eu acho que todo mundo já passou por isso. Você está lá trocando e-mail com uma turminha, de repente você manda o e-mail, volta a resposta, e a resposta está com uma data, hora, com um tempo, anterior ao e-mail que você tinha mandado. Então, na tua caixa postal, a resposta aparece antes da pergunta que você mandou, entendeu? Daí você acha que o cara não respondeu, duas semanas depois você vai lá e viu que respondeu, mas está na ordem errada. Então, tipo, isso não vai quebrar a internet ou deixar de funcionar o computador por causa disso, mas atrapalha o uso no dia a dia. Agora, tem coisas mais graves. Eu tinha um notebook mais velho aqui do que esse, que a bateria estava sempre ferrada. E eu usava um outro sistema operacional aí, daquela empresa ali. Não preciso falar o nome, né? Enfim, e o que acontecia? Tinha um messenger lá desse negócio aí. E sempre que acabava a bateria do meu notebook, né? Acabava também o reloginho lá e o negócio entrava com a hora errada, né? Entrava lá com a data de, sei lá, 1º de janeiro de 1980. Aí você ia logar no MSN, o que acontece? Não loga. Ele dá um erro lá. Você não sabe que é por causa disso, mas é por causa disso. Aí você vai lá, acerta a data e a hora, o negócio loga. Tem várias coisas que não funcionam se estiver errado. Agora, principalmente aí, a questão da segurança, né? Acertar, ter os relógios certos é muito importante por razões de segurança. Por quê? Quando você tem um determinado problema, qualquer incidente, qualquer tipo de incidente, pode ser de segurança, pode ser um determinado defeito lá, que gerou uma, sei lá, indisponibilidade de um sistema, você vai querer verificar a causa. Aí aquele sistema tem vários servidores, vários computadores. Você vai olhar o quê? Os logs, os registros daqueles computadores. E você vai olhar por onde? A ordem daquilo lá, que lá tem a data e a hora que aconteceu os determinados eventos. Se os computadores estão com as horas diferentes uns dos outros, você não consegue estabelecer a sequência. Você não sabe o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Você não sabe a relação de causa e efeito. Ou seja, o log fica completamente inútil. Você não consegue usar aquilo para descobrir o que aconteceu. Então, é muito importante, principalmente para tratamento de incidentes de segurança, que você tenha todos os servidores, todos os equipamentos de rede, roteadores, servidores, com os relógios sincronizados, gerando os logs com as horas corretas. Daí você consegue fazer as investigações. Mesmo para investigações criminais. Imagina lá, vem uma ordem judicial para um provedor, perguntando quem era o usuário que estava aqui conectado tal hora, porque tem uma investigação criminal. Aí era a Cris aqui que estava conectada. Só que o provedor está com a hora atrasada lá, 5 minutos, e daí dá o endereço do Klaus. Aí, o que vai acontecer lá? Os caras vão bater na porta do Klaus para investigar o crime, no lugar de bater na porta da Cris. Fica meio complicado. Então, você tem que ter a hora correta ali. Então, essa é a importância. A importância advém do fato de que os relógios são ruins, e é importante você ter a hora certa. Tanto para as coisas funcionarem, quanto para você conseguir fazer essas investigações de segurança de forma correta. E como que você mantém a hora certa? Então, com o NTP. Eu vou gastar aqui agora mais 40 minutos explicando como funciona, que é a parte mais complicada. Agora, o jeito de usar ele é extremamente trivial. Vocês vão ver que a parte que eu vou explicar como que usa, como faz a configuração, é muito simples. É um arquivinho de configuração com meia dúzia de linhas, você instala o programa lá uma vez na vida e esquece dele. E tudo vai funcionar muito bem. Certo? Então, ele é uma solução super fácil de usar. Apesar de ter um funcionamento um pouquinho complexo. Olha, a gente fez aqui, para ajudar o pessoal a se conscientizar do problema, a gente tem um site que é o NTP.br. Espera aí. Olha, esse site aqui, www.ntpbr. Inclusive, a gente começou uma reestruturação do site há pouco tempo, talvez vocês achem ainda um defeitinho ou outro no meio do site aí, para quem for acessar. Mas ele tem muitas informações sobre como instalar, como funciona, todo o conteúdo da palestra e um pouco mais está no site. A gente colocou na home desse site, esse JavaScript aqui, com a JAX e tal, que ele tem um ou dois segundos de precisão, ele não é tão preciso quanto rodar o NTP. Mas dá para você ter uma ideia, se o relógio do teu computador está certo ou não. Então, quem estiver conectado aí na internet e quiser experimentar, acesse o site NTP.br e dá uma olhada no horário. Só por curiosidade aqui, quer ver? Eu vou entrar aqui na preferência de data e hora do meu computador e vou desligar o... Se eu achar onde que é, eu vou desligar o NTP aqui em algum lugar. Aqui. Vou tirar aqui a parte de ajustar automaticamente e de propósito aqui eu vou... Opa, exagerei, né? Era só para ter uns minutinhos, uns segundos aqui de... Bom, já foi. Salvar. Olha aí, ele vai indicar aí que em vermelho que está com algum problema, tal, para você instalar o NTP. Então, se você tiver aqui a indicação vermelhinha, né? Você pode ter certeza que o seu computador tem algum problema de sincronização, né? E daí você tem que instalar o NTP para funcionar. No caso desse tipo de computador aqui, por exemplo, é simples, né? É só clicar aqui e já está tudo bem. Enfim. Vamos voltar lá. Então, a primeira pergunta que a gente faz aí... Eu vou agora pegar alguns conceitos, né? Alguma nomenclatura que a gente usa para falar do NTP. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que é o tempo. Alguém quer fazer alguma... Aqui eu mal estou me ouvindo, aqui eu não vou ouvir vocês também. Não adianta nem eu perguntar se vocês têm alguma sugestão. Mas, normalmente, quando a gente começa a pensar em tempo, a gente começa a pensar em definições meio que recursivas. Ah, o tempo é quando passa o tempo, a gente começa a pensar em definições assim, né? Então, uma definição simples e não recursiva de tempo é essa. A gente imagina dois eventos. Um depois do outro. Mas, o que é depois, né? Então, no caso do depois aqui, a gente pensa na causalidade. Causa e efeito. O que vem antes? A causa vem antes, o efeito vem depois. Então, aí está. Então, a pergunta é a seguinte. Quanto tempo... Quanto tempo não. Quanto depois do outro um determinado evento ocorre? Isso é o tempo. Quanto depois do outro um determinado evento ocorre? E esse tempo é medido hoje em segundos. Então, para fins práticos, aqui para essa palestra só, a gente vai considerar que o tempo é o intervalo entre dois eventos ou o momento indicado pelo relógio. O relógio é um instrumento que a gente usa para medir esse intervalo entre dois eventos. E o tempo é medido em segundos. Agora, o segundo em si, teve várias definições ao longo da história. Em algum momento, o pessoal definiu o segundo com base no dia solar médio. O que é o dia solar médio? Ele se pegava a rotação da Terra em torno do Sol, se dividia pelo número de segundos desse intervalo, e daí você tinha o valor à medida do segundo. Só que se percebeu, conforme a ciência foi ficando mais exata, os instrumentos de medida ficando melhores, que a rotação da Terra em torno do Sol era muito instável, era alguma coisa que variava muito. Desculpa, eu acho que eu inverti a bola aqui. A primeira medida aqui, o primeiro parágrafo aqui, esse do historicamente, era a rotação da Terra em torno de si própria, era o movimento de rotação. Se percebeu que isso era muito instável. Então, em 54, aqui, se definiu agora sim, que o segundo era uma divisão aqui do tempo que a Terra ali leva para girar em torno do Sol, que é um pouco mais estável do que a rotação da Terra em torno do próprio eixo. Contudo, isso daí também é impreciso. Então, em 1967, essa é a definição que vale hoje, se definiu aqui o segundo com base na medição de relógios atômicos. Então, o pessoal pega lá os períodos de radiação aqui, da transição de elétrons entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Sésio. Se alguém estuda a física, depois, aqui na parte das perguntas, vem e pode explicar os detalhes disso. Porque eu não sou físico. Mas o negócio é o seguinte, você pega o átomo de Sésio, o átomo de Sésio, ele gera uma frequência constante por conta aí dessa transição dos níveis aí dos elétrons. E daí, com base nisso, você tem a medida do tempo, a medida do segundo. Então, hoje, os relógios de Sésio são um dos meios mais precisos para você medir tempo. Então, para medir tempo, você precisa de um oscilador, de um contador e de um dispositivo de visualização. Qualquer relógio funciona assim. Você tem que ter alguma coisa que dá a cadência, que vai oscilando, alguma coisa que conta quantas são essas oscilações e alguma coisa que mostra. Então, isso vale para o relógio de pêndulo, vale para o relógio de Sésio, vale para o relógio de quartzo, é tudo a mesma coisa. Tudo bem? Ainda nas definições aqui, a gente tem a questão das escalas de tempo e isso é importante, desculpa, porque gera uma confusão, gera alguma confusão. Então, se a gente pegar o tempo gerado pelos relógios atômicos, a gente tem uma escala que se chama tempo atômico internacional. tem 260 relógios mais ou menos atômicos espalhados pelo mundo e você faz uma espécie de média ponderada e você tem uma contagem desse tempo. Isso daí é o tempo padrão, mas o tempo atômico internacional ele não é disciplinado pelo Sol, ou seja, ele não leva em consideração nós, seres humanos, ele estaria muito bom para máquinas. Então, daí se inventou o UTC. O UTC, ele é igual, ou seja, ele é baseado no tempo atômico internacional, só que ele é disciplinado pelo Sol. O que quer dizer isso? Você acrescenta segundos de vez em quando no fim do ano, mais ou menos a cada 18 meses, garantindo que o Sol sempre vai estar no meridiano de Greenwich às 12 horas com um erro máximo de 0,9 segundos. Então, tem alguns anos que você tem um segundo a mais. Quando chega lá em 31 de dezembro, a meia-noite, 59 minutos e 59 segundos, às vezes, em vez de virar 59, e 0, 0, vira 59, 60, 0, 0. E tem ano que vira, não chega no 59, vira 58, pula um segundo e já vai para o 0, 0 do ano seguinte. De vez em quando é necessário fazer isso justamente por causa das imperfeições da rotação da Terra em torno do Sol e em torno de si mesma. Então, você vai ajustando. Essa escala UTC é a escala que a gente mais usa e é a escala que o NTP usa. Outro sistema que a gente usa muito como auxiliar para medir o tempo é o GPS. O GPS, ele usa o UTC como era lá em 1980. Então, ele tinha essas correções de lip seconds até 1980. Depois, quando lançaram e colocaram para funcionar o sistema de GPS, essas correções de lip seconds deixaram de ser feitas. Só que é o seguinte, os receptores que a gente compra, aqueles que a gente usa em carros, a hora que eles mostram para a gente é a hora já UTC, já corrigida, ou é a hora no fuso horário local do país onde a gente está. Ele não mostra a hora na escala que o GPS usa internamente, mas internamente o GPS usa uma escala diferente. E, por fim, você tem o tempo local, os fusos horários. Aqui no Brasil, antes você tinha... e tem a hora de verão também, que às vezes o fuso horário varia conforme você está no verão ou não. Aqui no Brasil, antes era uma bagunça o horário de verão, a cada ano se criavam regras novas. Desde 2008, a gente tem regras fixas, o que facilitou bastante a vida. Então, é assim, o NTP, ele sempre vai trabalhar em UTC. Ele sempre sincroniza a hora em UTC. Os sistemas operacionais num nível mais básico, no hardware do computador, eles armazenam a hora sempre em UTC. Daí, o sistema operacional na hora que vai mostrar para a gente, vai mostrar para os programas, eles fazem a correção do fuso horário local e do horário de verão. Então, o NTP em si, você não tem que se preocupar com o ajuste de horário de verão. Mas, ou o Windows, ou o Linux, ou o Mac e tal, eles têm que estar atualizados para conhecer essas regras aqui de 2008 e para conhecer o fuso horário local para poder fazer as correções quando necessário em relação ao fuso horário. Aqui tem um mapinha do Brasil com horário de verão e sem horário de verão os fuso horários. Alguma cor se perdeu um pouquinho na projeção aqui. Bom, o normal do Brasil aqui é o UTC menos 3, né? Normalmente, essa região aqui, o UTC menos 3. Aqui, o UTC menos 4. Aqui, horário de verão, o UTC menos 2. que é o que a gente está vivendo hoje aqui. Bom, o que mais? Ainda está nas definições, sei que essa parte é um pouquinho chata, mas está acabando. Vamos lá. Uma característica muito importante do tempo é a monotonicidade. Esse nome feio aí quer dizer uma coisa bastante simples. O tempo só anda para frente, o tempo não volta para trás. Isso parece uma coisa bastante óbvia para a gente, mas se você for pensar nos computadores e nas aplicações, isso não é nem óbvio e nem real. Qualquer um pode ir lá e ajustar o relógio do computador para um tempo anterior. Eu fiz isso agora há pouco. Eu voltei ali a hora do meu computador alguns segundos. Isso pode dar um problema danado em várias aplicações. Muitas vezes é mais importante você garantir que para as aplicações do computador o tempo ande sempre para frente, é mais importante você garantir isso do que garantir a hora certa. A aplicação vai ler um arquivo lá ou vai gravar um arquivo daí vê que o arquivo está com uma data no futuro. Muitas vezes a aplicação não está preparada para isso e isso pode gerar um problema sério. A gente tem uma questão também uma outra definição é que é a exatidão. A exatidão é quanto o relógio está certo ou está errado. A precisão é uma coisa diferente. A precisão é o seguinte, é o tamanho da medida é o tamanho da menor medida possível. Tipo assim, você está escrevendo um programa lá que vai ler a hora do sistema operacional. Você quer ler a hora duas vezes em seguida. Qual vai ser a menor diferença que você consegue ler? Vai ser de milissegundos? Vai ser de microsegundos? Vai ser de quanto? Sincronização é se o relógio está certo com uma determinada referência. você acertou o relógio ali e ele está sincronizado. Sintonização é se ele está andando no mesmo ritmo que a referência. Então vamos dizer, eu posso ter um relógio aqui que anda certinho de pulso e a Cris tem um relógio que sempre adianta. Daí ela vai lá e a gente acerta a hora. Então a gente sincronizou. Mas a gente não sintonizou os relógios. Ou seja, dali a pouco vai estar errado de novo. Agora se os relógios estiverem sintonizados também, na hora que a gente acerta a hora, sincroniza, eles vão passar a andar sempre juntos e não vão mais criar erro entre eles. Então o NTP ele faz o que? Ele garante a monotonicidade do tempo para o computador, ele sincroniza e sintoniza o relógio do computador com referências externas de boa qualidade. Esse é o serviço do NTP. Então problemas que você pode ter de sincronização. Tempo diferente da hora certa. A hora legal brasileira aqui que eu vou falar bastante disso, vou usar bastante esse termo, na verdade ela é igual ao UTC, só que assim, o UTC, como eu falei para vocês, é uma espécie de média ponderada de vários relógios de Sérgio espalhados pelo mundo em laboratórios metrológicos. Tem um laboratório metrológico aqui no Brasil que se chama Observatório Nacional, fica lá no Rio de Janeiro. Ele é o responsável por dizer qual é a hora legal brasileira. E eles têm lá vários relógios de Sérgio dentro lá no Rio de Janeiro, tem lá o Maser também, e a média ponderada desses relógios define a hora legal brasileira e também colabora na definição da hora mundial. Então eles fazem parte dessa média ponderada da hora mundial. Na prática, a diferença é de nanosegundos entre uma coisa e outra. Então, para todos os fins práticos para a gente é a mesma coisa. Só que a hora legal brasileira está definida por uma instituição que aqui no Brasil tem o poder de legalmente falar essa é a hora certa que todo mundo no Brasil, todos os sistemas brasileiros tem que usar. Então, no NTP-BR, que é o sistema que a gente oferece para sincronização no NIC-BR, que eu vou falar para vocês dos servidores dele na segunda parte da apresentação, a gente usa a hora legal brasileira, a hora fornecida pelos relógios de sédio do Observatório Nacional. Bom, isso aqui eu já comentei que o NTP sempre trabalha em UTC e os sistemas operacionais são quem gerencia os fusos horários. Bom, esse slide eu acho que eu esqueci de atualizar ele. mas existem dois padrões importantes nessa área, o NTP e o SNTP. As RFCs aqui estão desatualizadas, eu esqueci de atualizar isso porque no final do ano passado saíram RFCs novas com atualizações desses padrões. Mas é importante, se vocês procurarem pela velha, vocês vão achar o link para a nova também, então não tem muito problema. Mas você tem padrões internet, as RFCs são padrões internet, definidos pelo IETF, que definem como que tem que funcionar o NTP. Então o NTP em si é um protocolo mais um conjunto bastante complexo de algoritmos para fazer a hora ficar certa. E o SNTP é uma espécie de subset do NTP que define mais ou menos o mesmo protocolo e algoritmos simplificados. Então o NTP tem um cara que implementa que é o NTP Daemon. E o SNTP tem vários outros que implementam que você também pode usar. Tem o NTP Date, tem o próprio relógio do Windows, o Crony, o Open NTPD, etc. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o funcionamento em si do NTP. O NTP funciona em uma topologia hierárquica. Ou seja, uma vez que você instalou o DIMON do NTP em um servidor, ele é ao mesmo tempo cliente e servidor. E você divide isso em camadas ou extratos ou stratons. A camada 1 significa que o servidor está ligado direto em uma referência que pode ser um relógio de sérgio, pode ser um relógio de rubídeo, pode ser um receptor de GPS, que vai também pegar a hora do sistema GPS com boa precisão. E daí, via rede, ele fornece a hora correta para outros servidores aqui na camada 2. Esses daqui, então, são ao mesmo tempo clientes e servidores. Eles podem fornecer a hora para a camada 3. E assim por diante. Você pode ter várias camadas do NTP. Você não tem muita degradação na qualidade do tempo de uma camada para a outra. Meio que tanto faz você pegar na camada 1 direto ou na camada 2, mas você tem uma ligeira degradação. É pequenininha, mas existe. E daí, como que funciona? Você tem um protocolo que eu falei e um conjunto de algoritmos complexos que eles estão representados nessa figura aqui, nessas caixinhas. E eu vou falar um pouquinho de como funciona cada um deles de forma simplificada. Então, para começar, o protocolo. Como funciona? Você tem aqui um cliente que quer saber a hora e você tem um servidor que supostamente está com a hora certa. Daí, o que você faz? Você manda um pacote aqui e na hora que você manda o pacote, o cliente pergunta a hora lá para o relógio do micro e manda essa informação aqui que eu estou chamando de A. O servidor, ele recebe o pacote. Na hora que ele recebe, ele tem a informação A e ele mede a hora dele, que vai ser X. Dali a pouco, o servidor vai responder. Na hora que ele vai responder, ele pega o horário dele de novo, que é Y. E na hora que o cliente recebe a resposta, ele pega o horário de novo dele, que é B. Então, na hora que o cliente recebeu aqui, ele tem as quatro informações. A, X, Y e B. O cliente sabe os quatro instantes de tempo. O problema é que esse relógio está marcando uma hora e esse aqui está marcando outra, completamente diferente. Você até conseguiria saber aqui o tempo de ir de volta. Se eu fizer B menos A, Y menos X, uma parte menos a outra aqui, eu vou conseguir saber o RTT, o tempo que o pacote levou para ir e voltar. Mas eu não vou conseguir com isso calcular a diferença. Se eu conseguisse saber só esse tempo ou só esse tempo, eu conseguiria calcular a diferença. Então, o que o pessoal que bolou o NTP fez? Fez uma gambiarra. Qual é a gambiarra do NTP? Qual é a aproximação do NTP? O NTP, ele considera por padrão que o tempo que o pacote levou para ir é o mesmo tempo que o pacote levou para voltar. Essa é uma aproximação super importante que é feita no NTP. Isso é verdade numa rede? Não, não é. É verdade na internet? Menos ainda. Então, o erro que o NTP tem, ele advém dessa aproximação. É um erro que impede de uso? Não, não. Muito pelo contrário. Usando o NTP, você consegue exatidões da ordem de milissegundos até microsegundos em relação ao tempo correto. Mas você sempre vai ter um erro que depende dessa diferença. Então, se o pacote estiver indo por um caminho e voltando por outro, se você tiver a simetria de rotas, você vai ter um erro maior. Se você tiver uma rota igual, você vai ter um erro menor. Então, para o NTP não faz tanta diferença se o servidor que você está consultando está na esquina, está lá nos Estados Unidos ou está lá na China. Se você tiver uma rota simétrica, você vai ter uma qualidade boa. Se você tiver uma rota assimétrica, você vai ter uma qualidade ruim. Olha, isso aqui é um exemplo numérico para ficar mais fácil de entender. Então, olha, aqui você tem uma escala, aqui você tem outra escala que está errada. Essa aqui está certa. então, você marcou aqui, o tempo A era 9, chegou aqui no 4, 9, 18. A diferença, aí de volta aqui, olha, A mais B, você sabe que dá 4. Se você dividir 4 por 2, vai dar 2. Se você fizer a aproximação, olha, aqui leva 2 para voltar. Aí você sabe, olha, estava 9, então tinha que ter chegado no 11, mas chegou no 18. Então, qual que é a diferença? A diferença é menos 7. Você tem que atrasar o relógio em menos 7 unidades para ele ficar certo. Então, esse protocolo, essa parte de consulta e resposta e cálculo da hora certa é super simples. É muito simples mesmo, desde que você faça essa aproximação que o tempo de ida é igual ao tempo de volta. Agora, isso daí, como eu falei, gera um erro. Por isso, você tem uma espécie de intervalo de confiança aqui. você pode ter um erro, isso aqui é o offset, a diferença de tempo calculada, você pode ter um erro que vai ser igual à metade do atraso aqui, no pior caso. Então, você tem uma espécie de intervalo de confiança aí que pode estar a hora certa real. E daí, o que o NTP faz? Agora, eu vou falar aqui do primeiro algoritmo daqueles. Então, eu falei aqui da consulta aos servidores. Agora, eu vou falar do primeiro filtro aqui, por onde passam essas consultas. O NTP, para cada servidor que você configura neles, você configura vários servidores para um cliente NTP. Para cada servidor, ele vai fazer essa consulta várias vezes, várias vezes seguidas. E vai ordenar elas pelo menor atraso, pelo RTT. Por quê? Um pacote que foi com atraso e voltou e teve um atraso maior, ele provavelmente pegou alguma fila em algum roteador, pegou algum roteador congestionado no meio da rede. Então, teve ali uma simetria, teve um resultado pior. Então, se você pegar os pacotes que tiveram atraso menor, foram aqueles que pegaram menos congestionamento na rede. Foram aqueles que fizeram o caminho de forma mais tranquila. Então, eles têm uma qualidade melhor de informação. E você pega sempre as N últimas amostras aqui. Então, você descarta as amostras antigas e ordena pelo tempo de atraso. A amostra que tiver o tempo de atraso menor, ela vai ser a amostra principal ali. Vai ser ela que vai dar a informação da diferença de tempo. E você usa as outras amostras que também estão boas para calcular alguns outros parâmetros aqui de qualidade. Para calcular dispersão, jitter, que são parâmetros para dizer se a informação daquele servidor específico é boa ou é ruim para poder comparar essa informação com a dos outros servidores. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, o NTP vai pegar a informação de vários servidores. Vai fazer essa mesma consulta e esse mesmo filtro para vários servidores. E daí, você vai passar por um algoritmo que chama de seleção e agrupamento. O NTP sumiu. Aqui tinha alguns quadradinhos. Aqui vocês conseguem ver uma sombra deles, se vocês se esforçarem bastante, eu acho. Você tem um intervalo de confiança. O A era um quadradinho aqui, eu estou enxergando mais ou menos. O B era um retângulo, desculpa, quadrado não. O C estava aqui. Então, o NTP faz mais ou menos assim. Ele consulta vários servidores, vários relógios diferentes, calcula intervalos de confiança para a informação que aqueles relógios dão e compara entre eles. Você vai achar um ponto onde os relógios concordam aqui. Um ponto de intersecção. E alguns relógios vão estar fora. Então, o NTP descarta aqueles relógios que discordam dos outros. E considera, desculpa, deixa eu beber um pouquinho. O NTP considera a informação daqueles relógios que concordam com os demais e descarta a informação daqueles relógios que divergem muito. Então, é uma espécie de filtro aí também que descarta informações ruins. Se tiver um servidor NTP mal configurado ou com uma conectividade de rede extremamente ruim, a informação vai ser automaticamente descartada. Por isso que é importante você ter vários servidores configurados. O que mais? Depois disso, você vai passar então já vimos isso, já vimos isso, já vimos isso. Depois disso, você vai combinar, vai fazer uma espécie de média ponderada entre aqueles servidores que concordavam, aqueles servidores que estavam de acordo entre si. Isso daí é o que vai dar a hora do relógio. Quanto que você tem que acertar, quanto que você tem que adiantar ou atrasar o relógio do computador. Mas o NTP, o NTP DIMO, ele simplesmente não vai lá e adianta ou atrasa o relógio do computador. Ele não faz isso. Por quê? Porque saltos no tempo são ruins para as aplicações. As aplicações esperam que o tempo ande de forma contínua, não que ele dê saltos. Então, isso pode causar problemas. Então, o que o NTP faz? O NTP atua na frequência do relógio. Para quem estudou engenharia alguma vez, ele funciona mais ou menos como um loop fechado, um PLL. Ele cria uma espécie de relógio virtual onde ele atua sobre a frequência disso. O que acontece? Precisa adiantar o relógio. Ele faz o relógio andar mais rápido um pouquinho. Precisa atrasar o relógio. Ele faz o relógio andar mais devagar um pouquinho. Então, os ajustes são sempre graduais. Com exceção de alguns casos especiais. Quando? Quando o NTP percebe que a diferença de hora é absurdamente grande. Quanto que é o absurdamente grande para o NTP? 128 milissegundos. 0,128 segundos. Essa é uma diferença que o NTP considera absurdamente grande. Aí, se tivesse a diferença por um período de 15 minutos, ele vai lá e aí sim ele fala não, vou ajustar aqui de uma vez, vou dar um salto na hora aqui e ajustar a força. senão, ele vai fazendo o ajuste gradual. Se tiver uma diferença maior do que mil segundos, 16 minutos, o NTP simplesmente se suicida. Ele fala isso é demais para mim, tem alguma coisa extremamente errada com esse relógio, não sei o que é, não quero ter nada a ver com isso. Ele morre, o processo morre. Então, da primeira vez que você vai ativar o NTP, ativar o DIMO, ou você tem que colocar uma flagzinha para ele ignorar isso e não morrer, ou você tem que ir lá e ajustar o relógio primeiro na mão para que ele tenha uma diferença menor do que 16 minutos, senão ele não vai gostar da brincadeira. Bom, então vamos lá. Para ser confiável, então, lições aí que a gente tira disso. Para ser confiável, o NTP precisa ter várias referências de tempo, estar consultando vários servidores diferentes, idealmente de 4 a 7. Essas consultas aos servidores, elas são realizadas com muito pouca frequência. No comecinho, o NTP pergunta para o servidor a hora a cada 64 segundos. Conforme ele vai se ajustando, ele começa a perguntar com mais tempo, a cada 16 minutos. Ele começa a perguntar. Então, a quantidade de pacotes na rede é muito baixa. e são pacotes pequenos, são pacotes de tamanho de cerca de 80 bytes, pacotes UDP na porta 123. O tráfego de rede é muito, muito baixo. O processamento consumido pelo DIMO NTP é muito, muito baixo também. Tá bom? Aqui tem dúvidas, mas ainda não acabou não. Acabou a primeira parte da apresentação, vou passar agora a abrir o outro slide aqui. Só um segundinho. Vamos lá. Então, a primeira parte da apresentação foi essa. Eu falei um pouquinho da importância do NTP, do porquê que ele é importante. Então, resumindo, o funcionamento de várias aplicações dependem da hora certa, a segurança, principalmente a gravação de logs, depende da hora certa. Eu expliquei aí alguns conceitos, e expliquei o funcionamento do NTP completo, do NTP DIMO, que tem o protocolo de consulta e um algoritmo para a escolha dos melhores relógios e para a definição, para o acerto da hora nos servidores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o NTP-BR. O NTP-BR é um serviço do NIC-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. É um serviço gratuito, os servidores são públicos, qualquer um pode usar, não precisa pedir permissão, não precisa pagar nada. É um serviço que é fornecido através de um acordo com o Observatório Nacional. Então, a hora fornecida é a hora legal brasileira que vem dos relógios de sédio do Observatório Nacional. Agora eu vou explicar como se usa isso na prática. Então, voltando a falar aqui do site, vocês podem acessar o site, tem todas as informações, exemplos de configuração lá no site. A gente tem essa parceria com o ON, a gente usa para isso referências de sédio, relógios de sédio. Então, a gente tem um relógio de sédio que fica na nossa sede aqui em São Paulo, tem um relógio de sédio do próprio ON lá no Rio de Janeiro, tem um relógio de sédio que fica lá no Rio de Janeiro num data center da Global Crossing, e tem um relógio de sédio que fica em Brasília no STF. Nessas mesmas localidades, a gente tem os servidores Strato 1, servidores que estão conectados direto nos relógios de sédio. E a gente tem também servidores Strato 1 2, que eles não estão conectados diretamente, eles recebem a hora desses servidores Strato 1. E a gente tem um servidor que não é exatamente a hora legal brasileira, mas a gente tem para fins de comparação que ele pega a hora do sistema GPS, e ele também é público. Então, aqui em termos do sistema que fornece a hora legal brasileira, a gente tem aqui os servidores A, ST1, NTPBR, B, ST1, o B está aqui separado de cores diferentes porque ele foi o último que entrou, entrou aí no final do ano passado, o C e o D. E a gente tem mais três servidores Strato 1 2 aí, disponíveis para consulta. Então, existem algumas práticas comuns de uso do NTP que a gente não recomenda. Uma delas é do pessoal de Linux, Unix, FreeBSD, etc. O pessoal costuma usar o NTP Date no Chrome. A gente não considera isso uma boa prática. Por quê? O NTP Date, para começar, ele é considerado obsoleto. Há vários anos, já que se discute a retirada, inclusive, desse aplicativo do pacote do NTP. Mas ele continua lá porque muita gente gosta de usar e acabar dando problema. Enfim, o NTP Date funciona? Você consegue sincronizar a hora do servidor com o NTP Date? Sim, você consegue, ele funciona. Só que você vai ter uma precisão, uma exatidão muito pior do que com o NTP. Porque o NTP, o NTP Demon, ele fornece aquele ajuste contínuo. aquele loop fechado. Mesmo que você perca a conectividade com a internet, não consiga mais consultar os servidores, o NTP Demon vai continuar mantendo a sua hora certa por mais tempo. Porque ele vai ter mais ou menos que aprendido, de uma forma simplificada, aprendido o erro do seu relógio e vai continuar corrigindo aquele erro por algum tempo, pelo menos, de forma melhor do que o seu relógio estaria ali rolando solto. E você tem o relógio padrão do Windows, para quem usa o Windows. O relógio padrão do Windows é mais ou menos como o NTP Date. Só que o NTP Date, geralmente quem usa, põe para consultar o servidor uma vez por dia ou às vezes uma vez a cada hora. O relógio do Windows, por padrão, ele atualiza com os servidores uma vez por semana. Isso é muito ruim. Numa semana, um desktop normal pode estar vários minutos errados. um servidor pode estar vários segundos errado. Então, isso não é muito legal, não. O NTP DIMO também pode ser instalado para o Windows. O mesmo código que roda no Linux, no FreeBSD, no MacOS, roda no Windows também. Ele pode ser compilado, ele é multiplataforma, ele pode ser compilado em qualquer versão e existem instaladores Windows fáceis de usar. Também é recomendável usar o NTP DIMO. Então, a gente recomenda usar o NTP DIMO. Há alternativas, como o Open NTPD, o CRONE, são alternativas válidas que implementam o protocolo também parcialmente e também são boas. O Open NTPD é o pessoal de segurança que gosta, o Klaus, a Cris, o pessoal do OpenBSD fez e é um código mais enxuto, é um código mais, como vocês falam, qual que é a palavra quando você consegue verificar o código? Auditável. É um código bem mais auditável do que o código do NTP DIMO do David Mills, aqui que é o padrão de referência. Enfim, mas aí fica a escolha de vocês. Existem alguns mitos de que é difícil de configurar, que é pesado, que tem problema de segurança. a gente considera que são mitos, não há problemas sérios, ele não é pesado e não é difícil de configurar. Esse daqui é um exemplo de configuração mínima e funcional. Basta você, no arquivo ntp.conf, dizer quais são os servidores que você quer usar. Esse é o conjunto completo de servidores do NTP.br hoje. Quer ver? Eu vou mostrar. aqui tem o primeiro ajuste para ele ignorar aquele 16 minutos, aquele limite de 16 minutos. Você configura aqui com algumas opções, menos Q, menos G. E esse daqui seria um arquivo de configuração mais complexo, que ele define aqui arquivos de log que vão ser gerados, define algumas restrições. Esses exemplos estão lá no site do NTP.br. ou se quiser vocês mandam e-mail, também eu posso passar para vocês, não tem problema. Essa apresentação vai estar no site do SEPTRO, SEPTRO.br. Até semana que vem a gente coloca lá. Não sei se dá tempo de colocar hoje ainda. Deixa eu mostrar para vocês a configuração funcionando aqui. Espera só um segundinho. aí está o arquivo de configuração que eu estou usando aqui nesse notebook. Ele tem uma diferença em relação àquele arquivo que eu mostrei como exemplo, que é uma palavra-chave a mais aqui que é o e-burst. Essa palavra-chave está me dizendo que na hora que eu inicio, tipo, na hora que eu ligo meu computador, eu quero que as consultas sejam feitas um pouco mais rápido do que o normal para ele se sincronizar mais rápido. Agora, se não tivesse essa palavra-chave funcionaria da mesma forma. O relógio só demoraria um pouquinho mais para se ajustar. Tenho 10 minutos. Deixa eu mostrar mais uma coisa. Esse comando que eu dei aí ele é um comando é o ntpquery. Eu não vou entrar em detalhes sobre todos os parâmetros dele, mas eu vou falar de alguns aqui. Ele mostra os servidores que eu estou consultando. No caso desses daqui, o que está com um asterisco é o que ele considerou que era a melhor referência. O meu erro aqui mostra o erro para cada um desses servidores. Esse erro está em milissegundos. Então, o erro do meu relógio aqui está em torno de 50 milissegundos mais ou menos em relação à hora certa. 50 milissegundos é 0,05 segundos. Esse é o erro do relógio aqui do meu notebook. Isso porque ele estava desligado. Agora eu liguei aqui quando eu subi aqui no palco. Se ficar para um servidor, aqui você geralmente tem coisas na faixa das unidades de milissegundos ou até melhor. Se você tiver referências ntp dentro da tua rede, você pode conseguir coisas na faixa dos microsegundos aqui em termos de erros. Deixa eu mostrar mais uma coisa. O ntp funciona e funciona bastante bem em cima de IPv6. Vejam que algumas das referências, essa última referência aqui que ela é baseada em GPS, essa primeira referência aqui que é o extrato 1 que está lá no NIC-BR e essa referência aqui que é o extrato 1-2 que está lá no NIC-BR também, elas estão sendo consultadas pelo ntp via IPv6. Esses endereços são endereços IPv6. Então, tanto o ntp.br já, não em todos os servidores ainda, infelizmente, mas, em alguns servidores a gente já tem a disponibilidade de IPv6 e os clientes ntp já funcionam muito bem via IPv6. Aqui, eu estou mostrando e está funcionando direitinho. Bom, vamos voltar lá. Então, esse aqui é o exemplo de configuração. Bom, como que você faz para usar o ntp.br? Se você está usando como usuário doméstico ou se você tem uma pequena rede, você pode ir configurar todos os computadores tanto o Windows quanto o Linux tanto faz para acessar direto os nossos servidores. Não precisa pedir autorização nem nada. Instala o ntp lá. Chama ntpd. Tem para o Windows também instruções detalhadas. É só acessar o ntp.br. Tem uns videozinhos ensinando como que instala. Tem os links. Tem tudo direitinho lá passo a passo. Se tiver dúvidas procura a gente lá no stand do NIC ou manda e-mail se não tiver mais aqui na feira que a gente explica. Se você tem uma rede se você está interessado em instalar isso na sua empresa o ideal bom se você tiver sei lá algumas dezenas de computadores talvez até centenas se você quiser configurar para acessar os nossos servidores não tem problema pode configurar a gente não tem restrição. Agora se você quiser se tiver uma rede muito muito grande ou quiser ter servidores locais por alguma outra razão o esquema é esse você escolhe três computadores na sua rede para funcionar como servidores no mínimo três isso é o ideal porque com menos que isso o NTP não consegue fazer aquela comparação entre os relógios e daí qualquer coisa ele pode perder a sincronização então com três relógios a coisa já anda você escolhe lá três servidores não precisam ser servidores dedicados podem ser servidores que estão fazendo outras funções e que vão rodar também o NTP aí você sincroniza esses três servidores com os nossos eu coloquei só três aqui como exemplo mas pode usar o set que a gente disponibiliza e daí dentro da sua rede os outros computadores você usa os seus próprios servidores para sincronizar essa aqui é uma possibilidade para você usar o computador aí na rede você consegue também usar o NTP em roteadores então estou mostrando aqui alguns exemplos de configuração roteador Cisco olha o comando é esse daqui NTP server NTP server você tem que desabilitar nas interfaces onde você não usa roteador Juniper o comando é parecido também roteador Microtik também tem a configuração não é muito diferente você basta você dizer os servidores que você vai usar bom isso aqui não vem ao caso enfim é isso eu vou falar aqui só uns off topics dois off topics tinha minutos ainda tinha cinco mas era mais ou menos isso daí eu vou já já abri para questões então off topics para os campuseiros aí a gente colocou no material de vocês aqui da Campus Party um voucher a gente viu que teve gente que não viu ainda um voucher do registro do registro de domínios.br que dá direito a vocês registrarem um domínio .com.br ou .engi.br .blog.br gratuitamente normalmente você paga 30 reais por ano então com isso daqui por um ano você não precisa pagar depois se quiser você continua daí você paga ou se não quiser você deixa expirar e não vai pagar nada tem um voucherzinho você pode registrar um por CPF vocês receberam na mochila de vocês caso não tenham recebido vocês podem pegar aqui comigo no final da palestra ou passar lá no stand tá bom então esse é um aviso segundo o aviso off topic a gente está fazendo algumas palestras inclusive sobre NTP se alguém quiser informações adicionais lá no stand do NIC.br lá fora tem uma salinha lá que cabe nove pessoas a gente faz mini palestras tem um horário aqui tem palestras também sobre PV6 para quem não viu sobre web sobre DNSSEC etc então vocês podem pegar o horário aqui comigo no final da palestra se vocês quiserem tem alguns adesivinhos de PV6 aqui também que tem lá no stand se vocês quiserem pegar aqui comigo vocês podem pegar no final da palestra tá bom e é isso eu ia fazer um off topic aqui sobre a ISO mas como está meio em cima deixa para lá perguntas estão abertas estão pedindo para fazer um off topic sobre o CIMET aqui também então há pedidos a gente tem um sisteminha para teste de velocidade de internet que chama CIMET é esse cara aqui teste sua conexão internet CIMET.nic.br CIMET vem de sistema de medição de tráfego não tem nada a ver com CIMET não CIMET enfim o nome é meio triste mas o sistema é legal alguém reclama também já ouvi reclamar também que ele não é tão bonito mas ele é legal ele funciona e eu não sei se vocês conhecem o CGI o Comitê Gestor da Internet como eu falei para vocês já ele é mais ou menos ele é uma entidade que engloba tanto o governo quanto provedores quanto sociedade civil academia é uma entidade que a gente chama tem um modelo multi-stakeholder e é essa entidade que gerencia a internet no Brasil então esse CIMET além de ele te dar a velocidade da internet que você está usando o seu ADSL lá na sua casa ou até da sua conexão aqui na Campus Party se você quiser testar ele permite que o Comitê Gestor tenha essa informação e tenha uma ideia da qualidade do fornecimento da internet no Brasil inteiro e possa atuar junto aos provedores para melhoria então além de você ter a informação para você para saber se o que você comprou é o que está sendo entregue você municia você dá elementos para o órgão que cuida da internet no país atuar em prol da melhoria da internet então seria bem legal vocês puderem acessar isso daí vocês tem os cartõezinhos aí? tem uns cartõezinhos com os endereços aqui também no final da palestra se vocês quiserem e é isso perguntas abertas então sem perguntas? ninguém sabe o que? o que é o tempo? oi alô alô boa tarde a pergunta é simples tem alguma você conhece se existe alguns aplicativos desse para celular também? não foi essa pergunta que a gente tinha combinado ali sacanagem isso não conheço enfim esse aquele aplicativozinho de hora lá que eu mostrei esse applet ele funciona se você testar de alguns celulares e a gente já percebeu que os celulares inclusive iphone ipad coisas do gênero tem alguns segundos de erro e a gente eu não conheço mas também confesso que eu não fui atrás de pesquisar isso então não sei se você descobrir me avisa eu sei que tem erro bom já que não tem perguntas eu vou fazer o outro ah tem mais perguntas eu queria saber que se através do CIMET já tem vocês já estão pondo em ação alguma coisa para melhorar a qualidade da internet se não tem planos para isso como que vai ser isso aí olha vai ter uma divulgação em breve vai ter uma palestra do CIMET sabe quando bom a pergunta que é o CIMET então eu não vou responder mas tem palestra do CIMET aqui na trilha de segurança em redes que vem o Fabrício que é o coordenador do projeto ele vem fazer a palestra então é mais legal falar com ele tem mini palestras também lá no stand sobre CIMET é melhor falar com ele direto tá aí fica na curiosidade alguém tem pergunta sobre o NTP quinta-feira amanhã seis e meia quinta-feira amanhã seis e meia tem a palestra do CIMET aqui oito e meia oito e meia da noite vinte e trinta vinte e trinta tem a palestra do CIMET não é seis e meia eu errei aqui pergunta eu queria saber um pouco mais da implementação do OpenNTP porque nos sistemas que eu uso são todos OpenBSD e tem lá um avisozinho quando a gente instala falando que o uso do NTPD que é o aplicativo padrão não é recomendado e que eles preferem o OpenNTP eu queria saber porque assim eu testei os dois e dá a mesma coisa não sei é só o código é só o código que é mais aditável tem alguma outra vantagem de eu usar o NTPD ao invés do OpenNTP então o é a mesma coisa depende com que exatidão que te atende tipo com o OpenNTP o pessoal que implementou fez uma série de simplificações basicamente o pessoal olhou a RFC e falou assim olha da RFC aqui o que a gente acha que é importante é o protocolo é a pergunta e a resposta o resto é tudo balela o resto vocês estão complicando demais não precisa de tudo isso para fazer uma sincronização boa eu vou fazer o que eu acho aqui da minha cabeça então o desenvolvedor começou com o OpenNTP eu vi umas mensagens ele dizendo mais ou menos isso quer dizer não lembro exatamente as palavras e no final das contas para a maior parte daqueles algoritmos em que ele fez simplificação eu acho que ele estava certo ele fez várias simplificações mas as simplificações funcionaram bem para caramba então com o OpenNTPD você tem quase a mesma precisão mas teve uma parte que ele fez uma simplificação que não foi boa que foi naquela parte do loop fechado e do ajuste gradual então nos testes que eu fiz comparando o NTPD o NTPD com o OpenNTP com o OpenNTP você tinha uma espécie de dente de serra no ajuste do relógio tipo assim ele ajustava o relógio daí o relógio ia trifitando ia errando errando a hora ia adiantando 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 dali a pouco ele ajustava de novo o negócio ia adiantando 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 e daí você ficava com um erro ali na faixa de algumas dezenas até centenas de milissegundos e com o NTPD você tem um erro um pouco menor na faixa de sei lá umas de 5 a 10 vezes menor mas é tipo assim tudo na faixa de dezenas de milissegundos né então para a maior parte das aplicações se você tem erros nessa faixa tanto faz na verdade tanto faz vai funcionar bem tanto um quanto o outro se você tem aplicação que você precisa de erros muito pequenininhos na faixa mais das unidades dos milissegundos ou até de microsegundos aí usa o NTPDemon que é melhor né se você não está ligando muito para isso e faz questão dessa história do código auditável tal acho que porque isso é importante mas eu também não conheço problemas sérios de segurança com o com a implementação de referência né enfim é é uma questão de pesar e ver o que é mais importante usar você tem uma precisão um pouco melhor na com a implementação de referência mas que para a maior parte das aplicações ela realmente não é importante então você pode usar o Open NTPD ou CRONE e tudo bem Obrigado a gente conversa com mais e tudo bem a gente conversa com mais o o o o o o o o o E aí E aí